Olá, gente! No último episódio, finalmente derrotamos esse maldito desgraçado que lhe dá, esse bom monta-multipi! Ah, ainda bem! Agora, nesse episódio... É o café! O inferno de tempo! One hell of a time! Ai, meu Deus! Você tá pelado! Bem, bem, bem! Olha só quem chegou tão longe! Não, vocês não apenas destruíram com aquele manezão King Dice... Manezão, né? Mas eu vejo que vocês têm os contratos das almas, como prometido! Me entregue aqui e se junte ao meu time! Sim ou não? Sim ou não? Hum... E agora? Ai, por favor, Daniel, qual que é o melhor? Depois do King Dice eu tô destruído! Fala sim! Sim? Sim! Você é meu agora! Hum... Agora nós vamos para o inferno... É, o inferno de um tempo agora! Hum... Ah... Hum... 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 Game over! Hum... 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 É, lutar com ele... Peixoto tinha um brasileiro ali. Sempre tem um brasileiro. Eu já vi esse Unity. Ah, Unity é o que eu uso pra fazer os joguinhos. Ah, é verdade. Tem um jogo de celular que usa aí esse Unity. Ixi, não salvou. Não salvou o KingDash. Mentira. Ah, é o capeta. É o capeta falando nos elas são os unidinhos. Que medo dessa música. Vocês viram só 90%... Eu sou o fantasma controlando você. Ah, sou eu. Sou os dois. Ah, eu acho que tem que colocar... Segundo player de novo. Os lados só não mexem. Qualquer coisa a gente reinicia. Que medo dessa música. Tenta aí. O bom start. Aeee. Agora a música tava normal. Aeee. Eu vou felizinho ali. Não. Agora campeão! Não. Não! Não, eu não sei que... Você está tentando me enganar. Como todos os outros, né. Eu vou te ensinar. Toma essa! Toma isso. E é o chefe... E agora é o chefe? Não, pera. É agora. Calma. Um, dois, três. É que demora pra vir do inferno pra cá. Uh, tem que pegar o ônibus, o metrô. Chave final! Eu nunca vi esse chefe na minha vida. Ah, esse golpe dá pra desviar agachando. Ah, e tem uns bichinhos que vão aparecer do lado. Você tem que ficar de olho. Eu nunca vi esse chefe. Opa! Out! Out! Espero que eles tenham consertado o bug. Opa! É, não funciona agachando não, Daniel. Fiquei agachando. Funcionava isso. Oxi, essa macumba aqui que tá jogando. Olha, Daniel, a gente tá lá. Ah, Daniel... Tem que usar pulo e dash. Ahn... Ahn... Ai meu Deus, que que é isso? Que coisa bonita! Ahn... 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 Cobrando o papel. Ele literalmente é um demônio. Matar. Agora sim. Opa! Ah, era você! Acho que eu pude. Tudo bem, isso não é nada comparado com quem ele dá. Então, tô mais tranquilo. Daniel falou que ele não é nada comparado com quem ele dá. Então, tô mais tranquilo. Olha, sinceramente... Eu não acho que ele era difícil. O problema do King Dice é que... É, o problema é que tem a roleta dele. Porque... Eu acho que ele conseguiria. Eu não sei assim... Até que... Bem mais rápido se fosse só ele. Mas sempre tem que passar pela roleta. Ahn... É que eu acho que a gente... Acho que a gente não falou, né? Apesar de que a gente fez o King Dice. Mas a gente fez uma pesquisinha no YouTube. Pra ver como que as pessoas vencem ele. E a gente se adaptou a isso. Então, por isso que a gente tava com uma razão lá meio diferente assim. Ahn... Tem que ver pra qual lado ele... Ele vai. Ficar no meio assim. Ó, cobrão. Aí a gente fez umas pesquisas muito loucas no YouTube. Eu tô me confundindo com você. E aí depois que a gente fez a pesquisa... De primeira a gente vence dele. Olha que legal isso. Essas bolhas aqui. Ahn... Os bichinhos no canto. Nunca recuperam neles. Será que é um diabo sozinho? Tudo bem. Sai do meio. Quando ele girar sai do meio. Não, eu queria fazer... Isso aqui tá assim... Galicioso. Sai de mim! 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 Ahn... Coi... Eu tinha trocado algo assim. Ah, Deus. Eu vi esse aqui. Deixa eu volar. Aeee! Ahn... 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 Não vai acontecer. Segunda fase! Eeee! 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 Ahn... Ahn... Socorro! Eu não tô atirando. Que que é isso? Jovem! Deixa eu... Vou mudar meu super. Tinha certeza que tinha mudado meu super. Ahn... Um... Ahn... Vamo lá! Vamo lá denovo! Vamo lá denovo! Ah, já entendeu, já entendeu Você tá bravo com a gente Ó o demônio O olho dele tá mostrando ele quebrando nas xícaras Nossa, a gente fica tão quieto, tudo tá cansado Demônio Nossa, uma hora e quarenta de gravação A galera deve até estranha Tô mal quieto Então ela fica fazendo Ah, ele aí pra segunda fase Nossa, os dois mal assustados Parece o capetinho atrás de mim Nem dá pra ver Oficial Sai do meio Ae, os dois na segunda fase Tchau Tinha um jeito de bugar o jogo Né? Mas você não ganhava Você salvava Tinha e eu queira Os dois mal assustados Que bobeu Que bobeu Os dois mal assustados Tinha um Tinha um Ah, um Bombo lag, lag Terceira fase Ixi Maria Iiii é Tem que ser muito devagar Ou não, eu não sei Fica nossas cabeças na mão Muito legal Ai não, ai não Para Joguinho, você está me atrapalhando Joguinho Não, para Tem que ser calmo De imagem Mas está misturando vocês Ó, ó, minhas coisas não estão ali Vou botar minha bunda na sua cara Tá mexendo nele com o terceiro pé Terceiro pé Terceiro braço Essas coisas não Essas coisas não, pô Eu estou muito mal O que que o Daniel Bré Esgotou a Star Estar Ele tem que aumentar de nível Para aumentar isso também E olha que zoado Tem umas horas que não dá para Não tomar dano nos capetinhos Agregar Sabe mais Neste Ai 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 , ai 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 aiéi ai ai kendi Ai ai ai, ai 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 Ah não morri AAAAAAAH Eu tava perto da 3... Se chegar na quarta é GG que é? É GG O que é isso? Eu só vejo os foguinhos que foram para os gramos X Os foguinhos parecem que tavam fugindo a gente Coisa de fogo na cara ele Deixa eu ver o HP Não mentira não ia ser GG não Mas a gente consegue Terceira forma Tem que matar esses bichos aqui Eles atrapalham pra caramba Ah morri Vai 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 Tentar perder menos vida no primeiro Veja o lado bom a gente já conseguiu um final bom Pra não estar sem falar nada Porque mano a gente tá cansado Mas tem que falar uma coisa pro povo Tá certo Ah Me falem Me falem o top 3 de vocês Dos melhores Do time 7 Ah não Time 7? Dezessete do Naruto Os três que mais mitaram tipo na hora Nenhum Nenhum Pra mim o que mais mitou foi o dezessete Dezessete Depois o Vegeta e depois o Mestre Kami Tá na lista Pra mim o Mestre Kami tá na lista Eu considero a lista É... Tá bom Eu não quero mais lugar nisso Ah eu preciso da vida Mestre Kami eu considero Dezessete mais ou menos Dezessete puxaram muito saco Dezessete é uma... O cara escrevia fanfic Dezessete puxaram muito saco dele Podia muito bem ter sido qualquer um no lugar deles Podia ter sido o Gohan no lugar deles Podia ter sido o Gohan no lugar deles Não É bom É bom pra descansar um Você tem que aprender Você tem que ver os coisas dele Ah não tem muito que ver nessa primeira forma A gente já A primeira forma já tá de boa A segunda forma tá de boa A terceira A gente já Já viu O esquema O problema é conseguir fazer o esquema Entende? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado aí meu irmão 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 Ai porcaria Ai porcaria Ai 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 Bravo Pô mano Vai fala aí Dioginho aqui mas Quem que é pra você Os que vai esventar O Dezessete O Mestre Kami Ah o que é jeito Ah o Mestre Kami tá na lista Pico Não Pico Não Não Pico não tem nada Pico É se eu fosse Escolher os três piores né Ver se seria uma boa escolha Eu reparei que os coisinhas eles caem na ordem Ah é? Essas fichas? Aham O que vocês acharam do... Goku Goku? O que vocês acharam do... Goku Blanco Goku Abuelo O que vocês acharam do... Vegeta Kawaii? Achei... Achei Kawaii Ai meu Deus Ai meu Deus Achei tá na hora em Salva menino Não É muita coisa na tela Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Achei Tá chorando Aêê Eee vamos me matar aqui Gou para morr credit Aleluia Eu eu falei que a ultima forma era muito free Danceinha de Luigi Luigi faz fentoso No Mario & Luigi Isso é mais Será que acabou? Acabou Será que acabou? Os irmãos triunfaram Olha a cara de tio zão bêbado que eles estão Olha a cara de tio zão bêbado Os irmãos triunfaram sobre o demônio forçando ele a finalmente desistir Nós vamos finalmente aceitar a sua desistência capeta Cuphead riu Mas ainda não acabou É, é É só ficar rindo aqui E com isso Cuphead e Mugman destruíram todos os contratos de alma Livrando a Ilha Inca Os residentes da Ilha Inca A servidão eterna ao capeta Ah não, eu mal posso esperar Pra contar pra todo mundo Cuphead disse Os garotos foram para casa em velocidade máxima Vamos, ainda tem mais alma Não, é você que fala Ainda tem mais uma Ainda tem mais uma filha de senão o que Aí eles lembram que mataram todo mundo Estando em casa Os irmãos se juntaram todos Juntaram todo mundo Vocês estão todos livres das dívidas do capeta Cuphead anunciou E aquele demônio não vai deixar o saco Mugman disse Olha aqui a melhor garota ali no comentário Olha aqui ela Ninguém morreu, a gente matou mas ninguém morreu O Bully velho Estava cheio de orgulho O Bully velho Quando todos começaram a comemorar Vamos, é, vamos Vivas para o Cuphead Mugman Hip hip hurra Hip hip hurra O que? É o fantasma lá Aquele fantasma que a gente tinha que defender contra uma coisa Sabe E um dia inteiro de celebração começou Os irmãos prometeram nunca entrar em problemas novamente E eles não entraram Até a próxima vez, é claro Mas isso é outra história Será? Confirmado? Cuphead 2, confirmada Olha, é um livro de verdade Ok né O fim Na verdade os desenvolvedores falaram que eles querem fazer o Cuphead 2 É, não tem porque não fazer Aeee Finalmente Uuuu Ai gente Ai, ai, ai Que oração Que oração É melhor já começar sem ir a Biribi hoje Então gente Que que vocês acharam aí, que que você achou Daniel? Eu tinha Eu vi os meus amigos jogarem Cuphead Eu achava tipo Nossa Eu nunca vou querer jogar esse jogo Porque ele parece difícil demais E eu não vou querer Parece que vou ficar muito frustrado com esse jogo Skullnik, duas marcas de uma vez só hein, olha só Só que ai Ao invés de No começo é Difícil mesmo Mas o jogo te força a aprender É verdade Você vai aprendendo isso que é legal desse jogo É verdade Vamos lá derrotando um pouco esse cara aí É Então Sem comparação né Tipo a arte desse jogo A música desse jogo É tipo Nota 10 E é Sinceramente Enquanto a gente tava acelerando o vídeo pra derrotar o Kingdash O Daniel falou E ai Não sei se foi no episódio isso Bom Você tava na hora de acelerar Mas tipo Ele perguntou o que você achou do jogo ai Eu falei tipo Sinceramente Eu pensei que ia ser uma coisa muito impossível assim Tipo Torro Nunca joguei Torro Mas parece uma coisa muito impossível Só que tipo Você vai aprendendo Você vai pegando jeito Assim Tá bom que é Foi difícil pra caramba aqui em DICE Mas é por causa da roleta dele Mas é É bem legal o jogo A arte Coitada das pessoas que fizeram essa arte Porque deve ter dado o trabalho do capeta fazer isso A minha risada falsa Então É legal Ó as pessoinhas ai Que tocam os instrumentos ai Fala ai Dioguinho Você que só ficou reclamando que era uma velha Eu achei bem mó Uma velha reclamou Isso Isso Assim que se cria discord na internet Não Eu curti o jogo Assim que se ganha haters Nossa Só que assim Eu acho ele dificil Na boa Será? Eu acho ele bem dificil Ah que é dificil Se você falasse facilmente Não Mas é que Eu ia te jogar o controle na cara O jeito que vocês falaram agora Parecesse tantos Mas eu achei muito Eu ia botar esse controle em algum lugar Ia sair marrom E gostei da arte Achei legal também Achei bem criativo Fora que tem uns Microsoft Uns Personagens ai meio Que lembra Outros ai mas enfim É a inspiração É a inspiração É a inspiração É a inspiração Mas não eu curti o jogo Legal Esperando esperar sair o 2 ai pro Ludovic E o Dano Ah não Quer dizer talvez Quem sabe se sair um dia Ah Mas agora o próximo jogo do canal vai ser meio Eu preciso Vai ser meio boing boing Eu preciso um ano de férias Ó próximo jogo ai Não é doke doke Não é doke doke Mas não vamos falar qual é Mas né gente Sabe em labirib É jogo bom É jogo bom Você sabe em labirib É nesse caminho assim Sabe É pior É jogo bom É jogo bom É jogo bom Sabe assim ó Nota 10 Eu escolhi pessoal então a nova É essa terra Já da pra saber que não vai ter qualidade Vai vir aquilo ali ó Vai vir aquilo ali ó Ah Heli Silva É uma brasileira Que que é isso Vai ser jogo bom Vai ser aquele que vocês vão esperar sair do do lado Olha alguém chamado Jason do Sétimo Oil Ixi Foi feito no Unity Então gente Tchau Calma O que Fim Calma Ainda não O que O que Eu só quero mostrar que a gente Que a gente é macho Que a gente fez Agora Vai ser 200% Que a gente cumpriu a promessa Será 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 Vai estar tipo 99,9 né Aeee 100% E tem uma estraninha do lado ali Eu não sei se já tinha mas eu acho que não Não Então até a próxima gente Até o próximo jogo Tchau 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 Tchau